Boa tarde a todos, todas. Declaro aberta a audiência pública com o objetivo de tratar de projetos de lei que tramitam nesta casa, propondo aposentadoria especial para trabalhadores da construção civil e aposentadoria especial para trabalhadores frentistas em postos de gasolina. Quero comunicar que o presidente desta comissão, o deputado Roberto Santiago pediu que eu presidisse esta sessão em função da sua ausência em Brasília no dia de hoje. O que me honra muito, esta sessão acontece a partir de um requerimento da minha autoria, aprovada por unanimidade, aprovado por unanimidade por todos os pares, todos os membros da comissão, e tratou inicialmente de dois projetos de lei também da minha autoria, projeto de lei número 59 de 2003, que trata da aposentadoria para os trabalhadores da construção civil, portanto, já tramita há dez anos, e o projeto de lei 572 de 2010, que trata do mesmo tema referente aos frentistas. Estes dois projetos de lei se encontram apensados ao projeto de lei número 60 de 99, 1999, de autoria do então deputado Paulo Paim, que faz uma proposição abrangente sobre direito à aposentadoria especial para todos os trabalhadores que têm uma situação de trabalho que prejudique a saúde, como o projeto do, hoje, senador Paulo Paim. Abrangente, tratou-se de fazer algumas iniciativas que pudessem colocar de forma mais específica cada um desses temas. Por aí, tem-se produzido algum avanço, como aconteceu com os Correios, que aqui viu aprovada uma matéria que dá direito a uma gratificação de periculosidade, que se transformou em uma outra modalidade, mas que negociou-se e os carteiros recebem. E, posteriormente, voltou-se aqui uma garantia para os vigilantes, que também é objeto ainda de polêmica, mas algo também procurando reconhecer aquela situação específica dos vigilantes. Vamos, então, convidar aqueles que farão parte da mesa. O senhor Celso Almeida Adar, diretor de Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho. Portanto, representando aqui o Ministério do Trabalho. O senhor Rogério Cortanzi, é isso? Cortanzi, diretor do Departamento de Regime Geral de Previdência Social do Ministério do Ministério da Previdência. O senhor Francisco Chagas Costa, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário. O senhor Edson Cruz dos Santos, Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado da Bahia. Eusébio Pinto, secretário-geral da Federação Nacional dos Empregados em Postos e Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo. O senhor Antônio Manuel Ferreira, secretário de Finanças dos Sindicatos dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis da Bahia. O senhor João Barbosa de Araújo, diretor do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Construção e Imobiliário do Distrito Federal. O senhor Luiz Arraes, presidente da Federação Nacional dos Empregados em Postos e Serviços de Combustível e Derivados de Petróleo. Não tem mais cadeira aqui? Falta só uma cadeira, né? Será que não consegue aqui no canto, aqui apertando. da Federação do Estado de São Paulo, né? Conseguiu acomodar? bem, acomodado então todos aqui a mesa? Chega um pouco mais que aí. aqui a informação que na verdade já existe um apensamento a um projeto de um senador porque o senador tem sempre quando vem do Senado tem preferência e tem aqui incontáveis projetos apensados a original que todos que tratam do tema como o tema é genérico da forma que o Paim apresentou os demais projetos ficam apensados isso não quer dizer que eles não possam ser tratados de forma separada desapensados e tratados de forma separada é objeto desta audiência pública tratar desses dois elementos que tem uma abordagem coincidente aqui quando se fala de frentista eu fui autor do requerimento nós sabemos que já existe o reconhecimento da periculosidade para quem trabalha com inflamáveis isso está numa lei geral e é mais do que evidente que os frentistas estão cotidianamente em contato com o inflamável é o seu a sua atividade principal está em contato com o inflamável combustível nos postos é uma luta de muito tempo das campanhas salariais da busca de entendimento nas convenções coletiva de trabalho o adoecimento nessa atividade também em função da rotatividade é algo em índices razoavelmente elevados para ser modesto já ações na justiça com êxito em favor de frentistas mas essas ações podem durar anos em recursos intermináveis intermináveis como a gente sabe que é a justiça no nosso país e portanto um mecanismo mais adequado é tratar isso do ponto de vista do normativo legal no poder legislativo a partir do debate da discussão que essa casa tem o dever de fazer e por isso fizemos essa audiência pública para construir esse ambiente de domínio das movimentações que estão acontecendo em torno do tema falar da construção civil não é diferente a construção civil cresce no país mas cresce junto com a construção civil índices muito elevados e insuportáveis de acidentes o trabalhador da construção civil normalmente começa muito cedo a trabalhar em condições adversas para o ir e vir para o trabalho normalmente é o que acorda mais cedo é o que chega em casa mais tarde pela distância quase sempre trabalha em local distante da sua residência porque os bairros mais populares e periféricos é que são reservados para a população com menor poder aquisitivo e aí está incluído os trabalhadores da construção civil e os acidentes são infelizmente o cotidiano nós não queremos que os acidentes continuem a acontecer em hipótese alguma nem que há as medidas tenham a pretensão de criar descuidos em relação às medidas às políticas às ações e à prática que deve ser adotada para a prevenção do acidente mas é evidente que um trabalhador da construção civil nas condições de hoje ele chega ao final da sua carreira com 25 anos com um desgaste físico e uma necessidade portanto de reconhecer aqueles que são diferentes de forma diferente não tem nada mais injusto do que tratar os diferentes de forma igual portanto a legislação tem que procurar na minha visão por isso pedi a sua audiência e fiz esse projeto fazer esse reconhecimento tratar aqueles que são diferentes que tem condições diferentes de forma diferente para não cometer injustiça quero passar imediatamente a palavra ao senhor Francisco Chagas para que ele pudesse fazer sua abordagem sobre o tema e a sua visão sobre os caminhos e a participação dos trabalhadores na busca da aprovação dessa medida dessas medidas como queremos ouvir a todos e o tempo é sempre muito limitado eu gostaria de propor que cada um pudesse usar a sua intervenção em um tempo de até 10 minutos que não quem puder fazer de forma mais breve nós agradecemos acho que toda a plateia mas em um tempo de até 10 minutos ok senhor Francisco deputado Daniel Almeida o autor desse requerimento para que nós estivéssemos nessa audiência pública em conjunto com o setor da construção e o pessoal também frentista que são outros penosos também em nome dos companheiros da mesa eu cumprimento o companheiro o ETS presidente da federação do estado da Bahia e as companheiras e o companheiro do plenário líder sindicais presente o nome da companheira Lúcia Maia presidente de uma federação internacional e aos políticos ao nosso querido Assis deputado do conhecimento que conforme relatou o nobre presidente desta audiência que isso vem de hoje nós vemos lutando ao longo de muito tempo através de projetos também pelo deputado Paulo Paim e tem se acumulando uma série de consequências de trabalhos danosos aos trabalhadores do setor da construção ele realmente como vossa excelência disse se acorda cedo e dorme tarde e hoje hoje o país o Brasil a máquina propulsora da economia brasileira está voltada para o setor da construção nós tivemos vários embates já com o setor patronal e não tira a responsabilidade de maneira nenhuma presidente e o poder legislativo também já ter avançado com proposta digna igual a essa de uma aposentadoria especial para aqueles que realmente merecem nós temos mais de 80 atividades dentro da categoria atividade e que quase todas são penosas para o trabalhador na construção lógico que não podemos ter o parâmetro geral de dizer que a construção ela não se sente prejudicada no momento do bom da construção civil em todo o tempo tivemos aqui uma recentemente eu digo no ano 2011 uma batalha que foi conquistada pelo grupo de trabalhadores resistente a esse movimento e que gerou-se uma comissão permanente do setor da construção mas essa batalha ela só foi consignada depois que houve consequências drastosas a economia do país e a discussão mais ampla dos serviços que eram tratados dos trabalhadores principalmente operadores das vidas de são de geral e santo atónio que houve aquele quebra-quebra lá todo mundo teve conhecimento e naquele quebra-quebra o governo através de suas de suas forças políticas conseguiu chegar conjuntamente com os trabalhadores e fazer uma redundância de coordenação naquele quebra-quebra e aí gerou-se uma comissão e esta comissão tornou-se uma mesa permanente do setor da construção agora é muito irrelevante falar dessa mesa porque quando foi para apagar o fogo naquela situação que estava o governo com as empresas que realmente comandavam com quase 40 mil homens em briga em pé de briga em dois canteiros de obra ele achou de convocar os trabalhadores em defesa daquela unidade depois o que é que resultou o governo aleatoriamente sem menos convocar um que é trabalhador do setor da construção veio para dar de presente ao patronal a desoneração da folha do setor da construção e em contrapartida nós não tivemos nada então eu acho mais do que digno o parlamento hoje aqui que representa os trabalhadores fazer frente a essa essa projeto de lei de um aposentador especial já que o nosso tempo de vida atendendo a construção é curto o trabalhador não chega aos 50 anos com saúde para defender os seus interesses na sua família na saúde na formação educacional na alimentação no lazer porque o trabalho além de ser penoso ele é um trabalho com uma rotatividade muito grande e nem todas as empresas realmente tem a possibilidade ou tem a fiscalização do órgão do ministério de fazer cumprir o que realmente está na lei dá o menor possível de defesa para aquele trabalhador com material ITI a fiscalização a gente lamenta muito mas ainda é zero do ministério o ministério está sucateado a palavra correta é essa nós não temos representatividade e hoje a gente conversar em audiência com o ministro ele disse que vai reformular mas entra ministro e sai ministro e acontece a mesma coisa se eu falo em acidente de trabalho o governo publica através do ministério de trabalho semanalmente bimineralmente ele publica o crescimento a contratação da mão de obra a nível nacional no setor da construção mas nunca ele faz publicar e nem deixa que a gente tenha a possibilidade de ter acesso no sistema do ministério os acidentes que vitimaram dezenas centenas e milhares de companheiros isso aí realmente nós não temos acesso a gente sabe porque nós estamos dentro da obra e temos acompanhado esses acidentes mas que o governo não publica isso não publica mas dizer que houve um crescimento de 190 mil mão de obra no mercado de trabalho e as demissões da rotatividade então isso nos preocupa muito com essa massa de rotatividade com esse desamparo que está tendo dentro do setor da construção e o trabalhador não tem uma proteção a não ser nossa do movimento sindical que faz frente a esse movimento e às vezes faz uma greve para questionar uma política de salário melhor uma política de defesa de convivência social melhor o respeito não é por ser um trabalhador da construção que realmente deve ser tratado com muitas obras em carteira de obra a gente vê então eu aqui deixo a todos os contribuintes aqui que são colaboradores parceiros aqui de Brasília a liderança sindical que a nossa luta ela não vem de hoje e não será de hoje e irá parar nós apenas estamos dando reinício a um pontapé de longo de dez anos de anos atrás e eu acho que é mais do que justo que o parlamento aqui seja ele na câmara ou seja ele no senado que a gente iremos fazer frente para que realmente dê seguimento nesta nesta situação de uma aposentadoria especial para os companheiros que realmente necessitam a nossa consequência de vida embora ela esteja digamos assim programada para 70 anos mas o trabalhador da Constituição após 50 anos ele não tem mais vida social e nem mercado de trabalho para realmente voltar a lutar pelo pão de cada dia então essas são as minhas palavras a palavra da diretoria da Contricor esperamos que realmente o deputado tenha essa essa atitude ímpar e exemplar de conseguir reunir forças para conseguir que esse projeto vá adiante e dentro desse aspecto pode contar com a Contricor e com os demais trabalhadores da nossa categoria porque realmente é o que nós precisamos no momento deputado muito obrigado obrigado a todos obrigado Francisco Chagas ok obrigado passo a palavra para o senhor Eusébio Pinto que representa a Federação Nacional dos Empregados em Impostos Boa tarde senhoras e senhores cumprimentar o novo deputado Daniel Almeida presidente dessa comissão e cumprimentando ele cumprimento a mesa cumprimento o companheiro Luiz Arraes presidente da FECOSPET cumprimentando ele cumprimento todos os companheiros dirigentes de calo aqui presentes senhoras e senhores quero em primeiro lugar cumprimentar a vossa excelência deputado por essa iniciativa de trazer esse debate para essa comissão no sentido de fazer justiça a vários trabalhadores que teve no caso dos cientistas a sua aposentadoria cassada pois nós anteriormente o ano de 95 tínhamos direito a aposentadoria especial por categoria e quando mudou houve uma mudança na lei geral da previdência a nossa categoria passou a ter que comprovar através do do PPP e através do de um laudo que faz jus a essa aposentadoria comprovar sua exposição e isso veio a dificultar e muito essa aposentadoria tornando-a quase possível haja vista como já foi dito aqui a categoria ela tem um alto índice de rotatividade e as empresas muitas delas também muitas fecham e depois as pessoas não conseguem mais rever os documentos e além disso nós temos um problema muito sério que esse PPP que eu acho que deveria mudar a maneira como é feito esse PPP pois ele é feito pela empresa e muitas empresas não preenchem esse PPP corretamente e isso impede que o trabalhador faz jus a essa aposentadoria isso é um caso recorrente na nossa categoria dificilmente você vê uma empresa que preenche corretamente esse PPP isso atrapalha muito a aposentadoria do trabalhador então eu acho que esse documento não poderia ficar simplesmente na responsabilidade do setor patronal deveria ter a participação também do movimento sindical no preenchimento desse documento e uma fiscalização mais efetiva do poder público pois isso está trazendo grandes prejuízos à categoria portanto eu faço aqui inclusive um apelo a essa casa para que nós nos debucemos em cima desse assunto para resolver essa questão que é gravíssima para o trabalhador gostaria de registrar que nós trabalhadores de posse de combustíveis assim como as demais categorias que está sendo aqui discutido no momento como a construção civil temos aí garçons e outros mais nós temos essa necessidade de fazermos jus a essa essa pausa de direito especial pois estamos permanentemente exposto a vários riscos né haja vista que hoje nós temos no Brasil uma grande discussão sobre a questão do benzeno que é uma substância que contém a gasolina e que traz grandes danos da saúde da saúde do trabalhador inclusive coincidência de câncer né e o nosso trabalhador está exposto a outros riscos perigos incêndios e o posto de gasolina é um ambiente onde a pessoa fica trabalhando ao ar livre está também ali exposto a acidentes né trabalha dia e noite exposto a sol chuva e sereno então é uma categoria que tem o direito a essa aposentadoria pois trabalha em pé entendeu e faz vários movimentos no levantar e fechar de capô de carro por exemplo né recebe combustível né e essa categoria pra vocês terem uma ideia é o trabalhador que trabalha 20 anos em um posto de gasolina todos aqui sabem entendeu eu trabalhei mais de aproximadamente 20 anos direto em posto de gasolina sou funcionário até hoje evidentemente estou afastado por ser dirigente mas eu sei o quanto é difícil um trabalhador de posto de gasolina conseguir trabalhar 20 anos nessa atividade dificilmente você vai encontrar um trabalhador com 20 25 anos nessa atividade devido os problemas de saúde que acarreta entendeu então eu acho que nós devemos fazer um movimento nos esforçar e lutar para que juntamente com a iniciativa dessa casa façamos com que aprove esse projeto e devolva a essa categoria o direito de ter essa aposentadoria que é um ato de justiça porque veja bem nós dois estamos autossuficientes de petróleo mas essa riqueza que está aí digamos assim da mão do povo brasileiro ela não é distribuída com o trabalhador mas tem que fazer uma discussão na questão da cadeia produtiva e ver aonde realmente está indo esse alto lucro do petróleo porque ele não é dividido com o trabalhador e isso é um absurdo o Brasil está crescendo é um país que está conseguindo divisas mas tem que dividir com aquele que verdadeiramente constrói a riqueza desse país que é a classe trabalhadora por isso eu quero aqui parabenizar essa comissão na pessoa do nobre deputado Daniel Almeida que é amigo dos frentistas de longas datas tanto já fez e faz em defesa dos trabalhadores de posse de gasolina lá no estado da Bahia e agora em todo o Brasil por essa iniciativa mais uma vez deputado e parabéns e vamos aguardar que seja feita justiça com os trabalhadores frentistas muito obrigado agradecemos senhor Eusébio ainda registrando as presenças aqui além do sindicato de Brasília já está aqui na mesa sindicato da Bahia de Barreiras e Piau Itabuna Santo Antônio de Jesus e Ilhéus do Rio Grande do Sul de Viamã Itacoari Lagoa Vermelha agradecemos a presença de todos o esforço para chegar aqui e participar desta audiência tiveram aqui já alguns parlamentares e como estamos em plena sessão de votação muito difícil reunir normalmente nesses horários nesse horário está em sessão de debate no plenário só começa a ordem do dia a partir de quatro e meia cinco horas mas quando a ordinária é o caso hoje pela manhã ela se mantém em regime de deliberação e por essa razão a dificuldade da participação do acompanhamento aqui por parte de parlamentares que gostariam de acompanhar mas teve aqui o Assis Melo o Policarpo Augusto Cotinho e que seguramente outros participarão aqui da nossa audiência passe imediatamente a palavra para o senhor Rogério Costanzi diretor de departamento de regime geral de previdência social do Ministério da Previdência se quiser se posicionar melhor pode ficar à vontade pode ficar à vontade eu vou pedir pode passar para o primeiro slide primeiro em nome do Ministério da Previdência Social eu queria agradecer o convite deputado Daniel obrigado pelo convite é um prazer estar aqui também queria dar uma boa tarde não só a todo mundo da plateia mas a todo mundo da mesa eu só vou pedir para realmente falar de pé eu prefiro falar de pé e eu já tinha até falado para o deputado a gente está com uma apresentação aqui de 30 slides eu vou tentar me desculpem se eu correr muito mas é para tentar ficar dentro do prazo regimental de 10 minutos já adiantando que talvez eu estou em relação a questão da aposentadoria especial acho que a primeira coisa que a gente está trazendo aqui é o prefeito constitucional ou seja o artigo 201 da nossa constituição que diz que a previdência social será organizada de caráter contributivo e ação obrigatória observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro atual atuarial sendo que no parágrafo primeiro fica colocado que é é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral e salvado aí são os dois casos em que eu posso ter critério diferenciado de aposentadoria que é os casos de atividades exercidas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física aí entra aposentadoria especial ou seja e o segundo caso quando se tratar de segurados portadores de deficiência então são os dois casos em que pela nossa constituição eu posso ter critério diferenciado de aposentadoria atividades que prejudiquem a saúde e o caso das pessoas com deficiência só só volto só tem uma coisa que eu queria chamar atenção nos termos definidos em complementar então acho que esse é um ponto importante essa regulamentação seja da aposentadoria especial seja da aposentadoria pessoa por deficiência só pode ser feita por lei complementar aparentemente pelo que eu vi o projeto o projeto é de lei complementar então já esse problema não teria mas muitas vezes chega para a gente projetos de lei ordinária tratando de aposentadoria especial por conta da nossa constituição a gente é obrigado a brecar ou seja tem que ser uma regulamentação por lei complementar pode passar acho que recentemente a gente conseguiu um avanço em relação a a regulamentação desse parágrafo primeiro do artigo 201 que é aposentadoria da pessoa com deficiência ou seja no dia 8 de maio foi aí sancionada a lei complementar 142 que trata efetivamente dos critérios diferenciados de aposentadoria para a pessoa com deficiência né pela lei complementar 142 dependendo da gradação da pessoa com deficiência o tempo de contribuição fica reduzido em 2, 6 e 10 anos dependendo se a deficiência é leve é moderada ou grave então a gente avançou na regulamentação daquele parágrafo primeiro do artigo 201 eu acho que já é um grande avanço mas ficou faltando efetivamente a regulamentação daquele segundo caso que é o caso da aposentadoria especial ou seja a gente avançou mas realmente a regulamentação está a gente regulamentou de forma parcial aquele primeiro parágrafo do artigo 201 realmente fica faltando regulamentar pula e complementar essa questão da aposentadoria especial pode passar e aí a outra a outro dispositivo legal que eu chamo atenção é o artigo 15 da emenda constitucional número 20 que diz que até que lei complementar regularmente a aposentadoria especial fica valendo os artigos 57 e 58 da lei 8.213 ou seja enquanto não vier uma nova lei complementar regulamentando a aposentadoria especial fica valendo os atuais artigos 57 e 58 da lei 8.213 pode passar o artigo 57 diz que exatamente que a aposentadoria especial será devida para segurados que trabalham em condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física durante 15 20 ou 25 anos chama atenção que na nossa legislação a gente tem uma taxa de reposição alta o valor do benefício é 100% só o benefício ou seja existe no caso da aposentadoria especial uma reposição alta e o parágrafo 6 que estabelece alíquotas adicionais de 12, 9 ou 6 pontos para fazer o financiamento desse benefício pode passar por favor e a lei do o artigo 58 que diz que a relação dos agentes nocivos químicos como o benzeno que foi citado físicos como o ruído acima de 85 decibéis ou biológicos será estabelecido pelo poder executivo na verdade hoje a gente tem lá o anexo 4 do decreto 3048 que é um decreto que regulamenta a previdência social que você tem lá a relação dos agentes nocivos nocivos físicos químicos e biológicos e o respectivo tempo 25 20 ou 15 sendo que na verdade a maioria dos agentes nocivos está ligado a 25 anos 20 e 15 são em geral a gente até tem aqui os dados depois a gente vai ver que são menores os casos pode passar aqui é um histórico eu prometo que eu vou passar super rápido a primeira vamos dizer assim quando foi instituída a aposentadoria especial foi com a lei 3.807 de 1960 naquela época também era 15 20 ou 25 mas comprovação de exercício de atividade profissional era a questão da atividade profissional em serviços considerados penosos insalubres ou perigosos só um pequeno detalhe uma curiosidade nessa primeira legislação havia uma idade mínima que era os 50 anos depois ela foi obviamente excluída pode passar aqui é só o decreto que regulamentou essa lei pode passar por conta dos 10 minutos me desculpe eu vou passar bem rápido essa ah tá bom estou me pedindo aqui por uma questão de TV aqui outro decreto de 64 aqui tá repito eu acho que esse material vai estar todo disponível mas aqui traz todo o histórico da legislação por isso eu vou passar rápido a gente vai perceber uma coisa que eu chamo a atenção é que essa legislação da aposentadoria especial ela mudou muito ao longo do tempo e acho que uma das questões é porque realmente é uma questão complexa não é fácil fazer a regulamentação dessa aposentadoria especial pode passar aqui depois você teve um novo decreto em 67 pode passar aí acho que teve uma mudança estrutural importante nessa lei de 68 a lei 5.440 que ela suprimiu a exigência da idade mínima de 50 anos que tinha lá na lei 3.807 de 1960 pode passar aí obviamente quando você muda a lei você é obrigado a fazer um novo decreto realmente regulamentando a mudança legal pode passar pode passar pode passar pode passar pode passar eu só posso chamar a atenção alguns pontos não vou ficar muito de ponto a ponto pode voltar só uma coisa aqui aqui foi um um item que foi colocado por essa lei que permitiu que os períodos em que os trabalhadores permanecessem licenciados de emprego ou atividade para exercer encargo de administração ou representação sindical fossem computados para sim de aposentadoria especial esse artigo ainda permaneceu na primeira a versão da lei 8.213 de 91 mas depois foi revogada pode passar aí a lei de 1980 que permitiu a conversão de atividade especial em comum pode passar pode passar pode passar é aqui na verdade é é provavelmente acho que a principal mudança estrutural que já foi citada aqui que é a lei 9.032 em que alterou estruturalmente essa questão da aposentadoria especial com a lei 9.032 a questão do enquadramento da aposentadoria especial realmente deixa de ser por categoria profissional e passa a ser pela efetiva exposição aos agentes nocivos sem dúvida essa provavelmente é uma das principais mudanças estruturais que já foi citada aqui foi com essa lei que deixa de ser o enquadramento por categoria profissional e passa a ser pela efetiva exposição aos agentes nocivos pode passar é claro que aí você tem toda uma questão da comprovação que hoje é feita pelo PPP que já foi citada pode passar aqui a lei 9.732 que ela é importante no sentido de ter estabelecido essas alíquotas adicionais de 6, 9 ou 12 para financiamento desse benefício pode passar e aqui aquela emenda constitucional ou seja até que uma nova lei complementar regularmente o assunto da aposentadoria especial fica valendo os artigos 57 e 58 da lei 8.213 pode passar uma acho que um um avanço certamente importante em 2003 que foi porque até até 2003 até antes dessa lei 1066 esse benefício era só restrito aos segurados empregados e trabalhadores avulsos com essa lei esse benefício também foi estendido ao cooperado da cooperativa de trabalho ou de produção graças a essa lei 1066 ou seja você passa também a incluir os contribuintes individuais mas só especificamente aqueles ligados a cooperativas pode passar aqui alguns dados de aposentadoria especial pode passar aqui é um dado do que a gente tem num boletim nosso chamado boletim GFIP GFIP é aquela guia de informações da previdência que as empresas preenchem nesse GFIP as empresas informam quantos são aqueles trabalhadores que estão sujeitos a agentes nocivos quais são a quantidade de vínculos pela pela nossa informação aqui a posição em dezembro de cada ano em dezembro de 2011 por essa informação por essa fonte de dados a gente teria 691 mil trabalhadores sujeitos a exposição de agentes nocivos esse é o dado da GFIP sendo que desse total 659 95% era com 25 anos depois se vocês quiserem esse é o dado agregado a gente pode obviamente se vocês quiserem depois abrir a gente tem como abrir isso para o setor de atividade é possível pode passar aqui a remuneração média desses vínculos por exemplo 25 anos eram aqueles 650 mil 3 mil reais pode passar e aqui é o dado de quantas aposentadorias especiais nós temos hoje no nosso linguagem técnico é o que nós chamamos de B46 que é aposentadoria especial que é dentro do nosso MITE é como se fosse uma aposentadoria por tempo de contribuição especial ela está dentro ali do conjunto de aposentadorias por tempo de contribuição e o dado esse é o dado de dezembro de 2012 eu olhei o dado hoje não mudou muito o dado de março a gente tinha 368 mil benefícios de aposentadoria especial mas esse aqui só queria chamar atenção uma coisa eu não vou fazer nenhum julgamento de valor em relação a esse dado eu só vou apresentar o dado não vou fazer julgamento de valor esse é o dado eu acho que é bom trazer só chamar atenção que esses 368 mil a gente está falando daqueles que são aposentadoria especial pura por que eu estou querendo dizer aposentadoria especial pura porque além desses 368 mil que são puros ou seja ele completou lá os 15 20 25 anos de forma integral tem muitas aposentadorias por tempo de contribuição hoje que usam a conversão de atividade especial em atividade comum então tem muito se eu for considerar também essas aposentadorias por tempo de contribuição que usam a conversão de tempo especial em comum certamente esse dado é maior eu não consegui levantar o dado mas certamente depois a gente pode até levantar esse dado então esses 368 mil são as aposentadorias puras tá sendo a grande maioria de homens 330 mil e sendo a grande maioria na região sudeste 219 mil pode passar e aqui os dados de pagamento de benefícios dessas aposentadorias especiais lá em 2000 foi 3,8 bilhões 2012 7,6 bilhões pode passar aqui a remuneração média desculpa o valor do benefício médio pode passar aqui a gente fez uma pesquisa da legislação de aposentadorias especiais em outros países eu não tenho tempo para passar aqui uma a uma repito essa apresentação vai ficar disponível e vocês podem depois dar uma olhada na legislação em outros países pode passar pode passar e aí é aí para terminar esse é o último slide eu peço desculpa se eu passei muito rápido então quais são os pontos que eu acho que a gente tem que chamar atenção primeiro aquela questão eu acho que tem que ser pela nossa constituição a regulamentação da aposentadoria especial tem que ser feita por lei complementar não adianta mandar um projeto de lei ordinária que pela constituição a gente nem pode analisar uma coisa que realmente a gente tem que admitir porque a gente tem que admitir que realmente faz muito tempo que está aberta essa regulamentação ou seja está aberta desde a emenda 20 que é de 98 então efetivamente é um vazio grande a gente conseguiu evoluir lá regulamentando a aposentadoria da pessoa com deficiência mas ficou faltando essa segunda parte que é exatamente da apresentadora especial a gente obviamente está disposto a debater com vocês mas a gente tem que reconhecer que fazer essa regulamentação o fato dela estar demorando tanto não é desculpa mas certamente é porque também é uma regulamentação extremamente complexa de ser feita não estou querendo usar isso como desculpa mas a gente tem que realmente reconhecer vocês viram a quantidade de mudanças de regulamentação que a gente teve ao longo do tempo uma questão que eu queria chamar a atenção é a discussão sobre o financiamento quer dizer a gente fez alguns estudos em que aquele adicional de 6, 9 ou 12 não é suficiente para bancar esse benefício então acho que nessa regulamentação também seria importante fazer essa discussão do financiamento eu tenho certeza que é claro que vocês acho que talvez o ponto mais frucal da discussão é a questão do enquadramento por categoria profissional ou por efetiva exposição de novo eu repito eu acho que é uma discussão complexa porque na verdade você pode ter por exemplo 15 anos hoje principalmente mineração de subsolo mas assim se você tem um engenheiro de minas que nunca entrou numa mina será que é adequado ou seja a questão é muito complicada essa discussão só do enquadramento profissional eu acho que tem essa questão da efetiva exposição mas claro a gente fica aberto ao debate mas eu acho que quando foi feita essa mudança lá em 95 era um pouco por conta disso ou seja até que conta só o enquadramento profissional ou a efetiva exposição eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente debater na regulamentação da aposentadoria especial em relação ao PPP eu registrei suas críticas e você franco você eu acho que a gente precisa realmente sim melhorar esse processo de comprovação da efetiva exposição tá a gente precisa melhorar a legislação hoje prevê punição para aquelas empresas que não fizeram o PPP ou se recusarem a entregar muitas delas efetivamente podem fazer isso porque significam adicional do ponto de vista de contribuição a gente tem a previsão legal mas o que que está acontecendo essa essa punição que está prevista na legislação ela não é de caráter tributário ou seja no princípio esse é o entendimento não é de caráter tributário não poderia ser aplicado pela receita teria que ser pelo INSS e eu até conversei com a área de perícia de benefícios e a informação que eu tenho é que efetivamente a gente está trabalhando para operacionalizar isso isso é um aspecto fundamental então eu concordo com você a gente tem que realmente melhorar esse processo de comprovação da efetiva exposição mas só um ponto que eu queria chamar a atenção é que quando o trabalhador sai de um emprego ele tem sim o direito de pedir para a empresa o seu PPP então sempre que ele sair por exemplo de um posto ou para outro que peça o seu PPP essa é a questão e assim muitas vezes a gente consegue fazer um trabalho em conjunto eu estava falando com um perito hoje ele falou o seguinte só para terminar ele estava falando o seguinte tinha uma situação de uma empresa lá no sul que mandava a PPP em que ela não colocava efetiva exposição houve uma conversa ela passou a no PPP colocar efetiva exposição porque o perito não vai poder conceder a aposentadoria especial se no PPP não tiver colocado a efetiva exposição o órgão de controle e depois ela como é que você concedeu sem estar aqui a efetiva exposição então eu acho que é isso então realmente vamos acho que a gente pode conversar em relação a essa melhora na comprovação da efetiva exposição e também a gente não pode deixar de brigar para melhorar as condições de segurança e saúde no trabalho ou seja eu acho que a gente o Ministério da Previdência conseguiu um avanço com o fator acidental de prevenção mas a gente certamente precisa continuar brigando para melhorar as condições de segurança e saúde no trabalho desculpa deputado se eu estourei muito tempo aí estou à disposição para o debate obrigado ao Rogério claro que nós temos que fazer o esforço aqui sempre para dar oportunidade a todos mas nós temos que fazer também um esforço para ter uma percepção de todo o conteúdo que está sendo apresentado eu acho que foi muito útil os dados que foram levantados aí e eu queria já requerer a essa apresentação inclusive se for possível tirar o xero que está distribuído para os demais membros da mesa aqui através da assessoria e também esse essa informação para o setor acho que é muito útil para verificarmos qual é a situação real de cada setor e agregar os números desses dois setores especificamente eu aguardo então o encaminhamento para a comissão passa a palavra para o senhor Celso Almeida a dar representante do ministério do trabalho boa tarde a todos boa tarde a todos aqui da mesa boa tarde a todos e todas da plenária a primeira informação que eu gostaria de estar conversando com vocês é a respeito dessa parte histórica ministério do trabalho em previdência durante muito tempo ficou com uma legislação paralela e confitante a partir de mais ou menos 1991 que a gente conseguiu consolidar e trazer isso para uma uniformidade inclusive até limites de tolerância com relação a ruído eram diferentes então a gente tem feito um esforço de aproximação a gente conhece todo o histórico da parte do SB40 DSS8030 DB8030 e finalmente IPTT como histórico até por conta dessas discussões da área de segurança e medicina o ministério do trabalho na realidade tem como competência a regulamentação dos artigos 154 201 da CLT e entre eles a gente vai encontrar os artigos que regulamentam a periclosidade recentemente alterada que a gente está discutindo e já começamos as comissões tripartites para fazer as discussões da periclosidade com relação a vigilantes e a eletricidade e as demais a radiação ionizante explosivos e inflamáveis são mantidas mas nós não regulamentamos como o colega Rogério já comentou essa parte de pagamento de adicionais a gente regulamenta a forma técnica de se avaliar e de se verificar eu gostaria também de lembrar que desde 98 da constituição de 98 foram reconhecidas três situações a periclosidade a insalubridade e a penosidade a penosidade é um item que nunca foi regulamentado na realidade a gente tem hoje a periclosidade e insalubridade regulamentadas pelos artigos de CLT e regulamentados pelas normas regulamentadoras 15 e 16 especificamente a 15 com 14 anexos com relação aos elementos e agentes insalubres e a 16 com relação aos agentes periculosos e a tenosidade foi um um adicional ou um risco à saúde e à integridade trabalhador que foi previsto na constituição de 88 e nunca foi na realidade regulamentada não se tem inclusive definido quem seria ou quem deveria regulamentar essa condição de penosidade do trabalhador ao final do que a gente estava conversando a gente sempre vai falar que o SB40 trazia uma informação só sem nenhum dado técnico sem nenhum dado de informação que só veio finalmente chegar com o dia bem 8030 com o laudo técnico o PPP ele foi se basear muito no PPRA que é a NR9 da portaria 3214 que regulamenta essa parte de segurança e medicina e na realidade o PPRA não foi feito não foi elaborado como não uma técnica para ser laudo então ele não caracteriza uma situação final ele não define adicionais a serem pagos dentro do PPRA isso quem tem obrigação inclusive por artigo de lei são laudos então eu acho que a discussão é válida sim eu acho que a gente tem de evoluir para entender melhor como o colega comentou o Rogério comentou a insalubridade principalmente tem uma característica de tempo de permanência e avaliação do agente ao que o trabalhador está exposto a periclosidade já não a periclosidade já tem como característica o próprio trabalho naquelas condições com explosivo que inclusive no caso do frentista tem a classificação de nível zero ou seja ele está exposto ao vapor da gasolina o oxigênio e só falta o terceiro componente para que aí haja uma explosão que é uma fagulha qualquer que seja ela então a periclosidade é caracterizada por uma coisa de não contaminação diferentemente da insalubridade e sim por repentinamente você ter ali todos os atributos para acontecer um desastre na realidade que é um estúrbio o adoecimento nas condições de insalubridade já vem por conta do tempo de permanência e concentração dos poluentes ou dos produtos químicos que o trabalhador está ali tendo de trabalhar outra coisa que determina os artigos de lei é a não possibilidade de percepção de dois adicionais então sempre o trabalhador vai optar pelo adicional que melhora e remunera e no caso é a periculosidade então não se discute muito no caso dos frontistas de postos de gasolina a questão do benveno que também é um agente agressivo que está contemplado na análise nos anexos da NR15 mas que não são levados em consideração porque existe essa incompatibilidade de recebimento de pagamento que é o que a gente se detém em discutir a gente não está discutindo aí no caso e não é nossa responsabilidade como também o Rogério mostrou é definir se isso dá direito ou não dá direito ao adicional de aposentadoria especial eram esses esclarecimentos ficamos à disposição do debate e do que for interessante ou se for necessário esclarecer a gente está à disposição muito obrigado obrigado meu céu o deputado Daniel Almeida tem que sair para a votação aqui nominal ele já deve estar votando na verdade não sei que dos que estão na mesa quem já falou quem não ainda para não poder dar segmento aqui então eu acho que já estava zero já Antônio Antônio Manuel e Luiz Arraio então vai para o Antônio mesmo então Antônio Manuel Boa tarde a todos quero saudar aqui a mesa através do deputado Assis Mello que está fazendo essa sessão também nossos companheiros da premária sindicalistas trabalhadores e dizer que para nós é de grande importância estar aqui debatendo na comissão de trabalho a questão da aposentadoria especial dos trabalhadores em costas porque muitos tem se questionado os trabalhadores que vão buscar esse direito e tem chegado na porta da previdência e tem se deparado com várias informações de contraditório e algo precisa ser feito para não matizar também informar que nossa categoria de trabalhadores imposto ele está exposto como se falou que é o risco econômico biológico físico químicos também a questão da violência nós estamos hoje a questão de vários trabalhadores tombando no local de trabalho vítima de violência urbana os assaltos são constantes e dizer que na verdade nós trabalhadores em postos de combustível nós estamos divulgados na comissão do benzeno discutindo essa questão da exposição química que hoje nós estamos em vários postos do Brasil aonde nós não sabemos a qualidade do produto que nós estamos manuseando algumas de procedência outros não volta em mente vem aí vem de cidades questão de alterações de combustível e isso tem trazido grandes grandes danos à saúde dos trabalhadores trabalhadores que estão ali expostos aos vapores expostos aos riscos e que nesse momento ele deu ali no Obeque Trabalho o seu suor contribuiu para a Previdência ao longo de vários anos e de repente como falou aqui o nosso companheiro José da Federação Nacional se esbarra muita vez no PPP aonde ali a empresa ela tem sonegado a informação a informação da exposição tanto do risco químico ergonômico e biológico só coloca que abastece carro e olha a frente de carro calor e poeira isso por si só não dá o direito preciso estabelecer um parâmetro claro e nós acreditamos que através desse projeto desse projeto de lei nós venhamos a compensar e a reparar os danos que milhares e milhares de pais e mães de família pelo Brasil tem sofrido quando tem buscado o seu direito com isso eu encerro e salgo a mesa e nós do Sintorio da Bahia junto com o sindicato somos após fazer o debate e construir essa tão sonhada aposentadoria especial então passa a palavra o senhor Luiz Araes presidente da Federação Nacional dos Empregados e Impostos de Serviços de Combustível e Derrivado de Petróleo boa tarde a todos e a todos parabenizar o deputado Daniel Almeida pela iniciativa e cumprimentar mesmo na pessoa do nosso companheiro e querido deputado Alcivera primeiro eu queria eu queria consertar eu sou o presidente da Federação dos Empregados de Impostos do Estado de São Paulo nosso presidente da Federação Nacional não pôde comparecer está representando o companheiro Eusélio bom nós até pouco tempo atrás tínhamos a nossa aposentadoria especial e estranhamos quando ela foi cassada através da resolução do Ministério da Previdência porque na verdade os fretistas ele ele é exposto a todos os tipos de agentes se para conseguir a aposentadoria especial você tem que estar no risco de é da saúde da integridade física nós estamos correndo todos esses riscos com relação a saúde nós estamos expostos oficialmente aos agentes químicos compostos na gasolina nos lubrificantes nos da lavagem de veículos então nós estamos dispostos a tudo isso com relação ao ruído mais de 80% dos postos estão em grandes avenidas e que nós temos problemas sérios com ruído então nós estamos diretamente envolvidos com agentes que prejudicam a saúde com relação a integridade física já foi dito aqui pelos companheiros nós temos vários tipos de explosão a explosão incêndio sem contar a violência que hoje o posto de gasolina banalizou o assalto e a violência do posto de gasolina no posto de gasolina não é um assalto qualificado porque o posto de gasolina hoje não tem dinheiro em caixa é o assalto daquele nóia que vai lá para assaltar 200, 300 países porque o posto não tem dinheiro recentemente em São Paulo nós tivemos uma uma frentista caixa assassinada porque quando o nóiazinha chegou lá ela só tinha 80 reais no caixa e um tipo na cabeça dela procurando mais dinheiro então nós estamos expostos a todos os agentes não entendendo porque nós não temos o direito a essa aposentadoria na verdade nós estamos engajando na justiça muitas ações nós já ganhamos na justiça fica como foi dito aqui a justiça é lenta a previdência recorre e aí nós fica obrigado a ouvir do ministro da previdência aquela teoria do veaco como ele falou na televisão devo não nego trago quando puder ele próprio falou na televisão então isso fica os trabalhadores a gente vê por outro lado o que os empresários pedem do governo da isenção de posto é desoneração da folha agora quando o negócio é para o trabalhador aí a dificuldade é grande e essa casa parabéns tem que ter iniciativa tem que ser bem esses ministérios que vivem querendo legislar com portaria com resolução sobrepôs na lei isso está acontecendo muito e essa casa tem essa responsabilidade e por isso eu parabenizo o deputado Daniel Almeida por a iniciativa e só com o projeto de lei aqui a gente consegue consertar todos esses demandos que sacrificam o trabalhador de qualquer maneira sem contar as perícias médicas da previdência isso é uma aberração o trabalhador perde um braço e ele diz olha você vai ali com o reabilita e volta a trabalhar ah mas eu trabalhava eu tinha que usar dois braços não mas você vai ter que arrasar em perigo só um aí é complicado então tudo isso eu acho que é responsabilidade importante do parlamento e os deputados e os senadores tem que estar atentos a isso e refazer os projetos de lei que complementem e que acabem com essas tortarias aí e essas resoluções querendo fazer sobrepor a lei muito obrigado agradecemos Luiz passamos imediatamente para o senhor Edson Cruz Federação dos Sambaladores na indústria da construção e da madeira do estado da Bahia Boa tarde companheiros companheiras eu quero agradecer aqui ao deputado e presidente da mesa nosso companheiro Daniel Almeida quero saudar os convidados da mesa também Celso Almeida Rogério Costanzin Francisco Chaga José Ribeiro o nosso companheiro que é do presidente do Sintracon Salvador também está fazendo parte aqui da plenária José Belpinto Antônio Manuel e João Barbosa companheiros a nossa categoria também é uma categoria que vem e nós sabemos a grande dificuldade desses companheiros sendo um trabalho árduo um trabalho que usa muito a força bruta e nós não podemos ficar debaixo cruzados deixando esses companheiros sem nenhum um projeto sem nenhuma força de luta para esses companheiros quero dizer que também só esses companheiros saindo de casa para o trabalho já gasta em média umas três horas isso nas cidades médias nas grandes cidades geralmente a gente percebe que gasta mais horário a carga horária Daniel é preciso que esse projeto de lei da redução da carga horária seja imediatamente aprovada porque nós percebemos e tem estudos que comprovam que reduzindo a carga horária esses companheiros tem mais tem mais condições de trabalho tem mais saúde tem mais tempo para ficar com sua família então é portanto que urgentemente seja aprovado esse projeto de lei e sem contar aqui também que como o companheiro falou ali nós não entendemos como é que esse perito analisa a situação desses trabalhadores na construção civil o departamento jurídico que atua na providência social que o advogado atua nesse lado é cheio de processo para que esses trabalhadores tenham direito a uma assistência tem que entrar na justiça então nós não entendemos como é que esses peritos também analisam esses trabalhadores que tem vários tipos de doença né nós provamos isso e toda vez que é dado é encaminhado ao INSS os companheiros tem alta lá a empresa quando vai para a empresa o médico da empresa recusa porque consta que o companheiro não tem condições de trabalho e retorna e esses companheiros ficam e companheiros ficam sem assistência então portanto nós da federação dos trabalhadores do estado da Bahia junto com os sindicatos que estão aqui acompanhando nessa audiência pública vamos lutar né fazer manifestações e com certeza os trabalhadores vão vencer essa luta através dos nossos deputados que tem força de vontade para que esse projeto seja aprovado e os trabalhadores tenham dias melhores obrigado eu quero agradecer a todos aqui agradecemos a participação do Edson Cruz e registrando aqui já tinha registrado antes a presença do Assis Mello que presidiu aqui a sessão do Augusto Cotinho e do Policar que também esteve aqui agora o deputado Vicentinho nosso querido deputado Vicentinho deputado de São Paulo sindicalista sempre atento na defesa dos direitos dos trabalhadores passo para o último inscrito aqui compondo a mesa o João Barbosa que é do sindicato da construção imobiliária do Distrito Federal uma palavra João boa tarde a todos deputado parabéns pela iniciativa parabéns aos companheiros presentes deputado do seu conhecimento na construção civil em Brasília em 2011 morreram 19 operários sem falar que ficaram mutilados 2012 2016 nós já chegamos a 4 esse ano isso quer dizer o que? que para nós aqueles que estão mutilados muitas vezes não conseguem o benefício porque a maior periculosidade está dentro da presidência social que trata mal os trabalhadores por outro lado esperamos que esse projeto se torne um projeto de lei saia da gaveta não fique aí como tantos e tantos que quando se trata de benefício para o trabalhador os projetos tem gaveta para eles esperamos que esse seja votado e que seja aprovado esperamos que os deputados se empenhem nisso porque são os trabalhadores que elegem eles se os trabalhadores morrerem eles vão viver de que? precisa do nosso voto para o lado dos trabalhadores eu fico pensando aqui companheiros o que que nós vamos fazer? quando se vê na construção civil os companheiros dos postos de gasolina lamentaram o que acontece com eles do nosso lado não é diferente é pior da nossa parte outro dia eu cheguei a dizer que alguém tinha que processar o ministério do trabalho por perdas e danos quando morre uma família porque não tem fiscal para acompanhar o ministério do trabalho por sua pasta está acabada a superintendência só está o bagaço aqui em Brasília nem sala tem mais isso as obras públicas do DF é onde tem o maior número de trabalhadores sem carteira assinada e sem EPI eu não tenho o costume com isso aqui minha vida foi com o treinamento e tem mais para o seu conhecimento quem fez essas obras bonitas aqui onde está os senhores onde nós estamos que benefícios tem nenhum sonegação de benefícios quando há doença sonegação de um benefício acidentário também sonegação de uma aposentadoria também quando chega agora estão falando em aumentar a aposentadoria qual trabalhador que aguenta 70 anos numa condição civil saco de cimento 60 quilos 50 quilos trabalhando atrepado aí ninguém aguenta eu quero agradecer e que os deputados se sensibilizem com essa luta que é de todos nós obrigado obrigado João pela sua intervenção a sua contribuição é bom passamos então para o debate com a participação dos parlamentares estão escritos aqui os dois parlamentares que se encontram presentes e eu passo imediatamente para o deputado Assis Melo deputado do Rio Grande do Sul sindicalista trabalhador operário como eu como Vicentinho para que ele possa fazer sua intervenção em um tempo de até três minutos com tolerância naturalmente né bom primeiro quero falar aqui ao autor do requerimento nosso companheiro Daniel Almeida deputado da comissão de trabalho agradecer a toda a presença aqui dos companheiros trabalhadores e representantes sindicais também os representantes aqui do ministério do trabalho e da presidência social acho que essa discussão Daniel companheiros aqui da questão da aposentadoria especial e tratar aqui do segmento da construção civil e dos trabalhadores em postos de combustível e derrubar derrubar do petróleo ele é importante porque a questão do direito da aposentadoria especial ele está gravado só que o trabalhador não tem e aí eu falo por experiência própria eu levei sete anos discutindo juridicamente com o NSS para garantir minha aposentadoria especial porque sou soldador metalúrgico trabalhei numa única empresa por 25 anos e trabalhei na área da construção civil imobiliária também no início da minha atividade profissional e depois passei o tempo todo em trabalhando em metalúrgico e tinha todos os laudos garantiram a insalubridade garantir a questão da especialidade na minha área mas o NSS simplesmente negou eu tive além dos laudos tive perícia da justiça do trabalho que foi fazer perícia em todos os locais em todas as empresas que eu trabalhei e depois disso levou mais uns três anos para dar a decisão então levei quase sete anos para garantir a minha aposentadoria especial e essa discussão infelizmente nós vamos quando vamos discutir aposentadoria especial não dá para tratar da questão das doenças profissionais e nós ficamos às vezes a emoção não é que nós somos flash mas é de de dignação mesmo que nós ficamos quando recebemos um trabalhador no sindicato que ele o NSS não quer e a empresa também não quer ele e ele fica como se questionar que tem que pagar a luz tem que pagar a água tem que garantir o sistema da família e ele não sabe para onde ir que esse estado que o estado que deveria garantir esse direito a ele não garante então nós queremos na verdade deputado Daniel apenas mais uma vez saudar aqui e não apenas nos sensibilizar nós temos que ter a coragem de denunciar mesmo infelizmente os demandas que tem nas autarquias hoje que eram que são as autarquias que é para garantir o direito do trabalhador e infelizmente na hora que o trabalhador mais precisa se ver a resposta nós estamos vendo aí o governo está desonerando nós vamos mais do governo estamos votando a favor a isso vamos ver até onde isso vai dar exatamente porque depois nós não queremos exatamente que isso seja piorado ainda mais do que já está então nós estamos infelizmente tanto na área do Ministério do Trabalho quanto na Previdência Social especialmente no Ministério do Trabalho hoje o sucateamento e a falta de fiscais de profissionais que possam ajudar os trabalhadores infelizmente isso é realmente bastante grave mas eu só queria para não alongar aqui porque o debate realmente ele tem a sua importância e tem a sua necessidade são duas categorias realmente que aí não precisa nem fazer pericha para ver o caos que é trabalhar na construção civil e na em pós-de-combustível e achar que isso não tem salubridade ou que não merece aposentadoria especial sinceramente aí isso não dá nem para discutir né então eu só queria fazer essa ressalva aqui do que sabe agradecer mais uma vez aqui pela iniciativa e conte com nós aqui na defesa dos interesses dos trabalhadores esse é o nosso compromisso aqui também agradecemos deputado Assis Mello e passo então para o deputado Vicentinho boa tarde nobres colegas meu querido companheiro Assis que está aqui do lado quero parabenizar o meu companheiro Daniel Almeida por esta importante iniciativa que é se preocupar com a vida do nosso povo trabalhador quero saudar aqui os senhores e companheiros Celso Almeida Rogério Naganini Francisco Baixaga José Ribeiro Eusébio Pinto Antônio Emanuel e João Barbosa pela sua contribuição a gente espera um pouco a compreensão de vocês pessoal porque nós estamos numa atividade muito intensa aqui na Câmara então está ocorrendo votação agora está ocorrendo sessão extraordinária mas não que esse tema não seja de tanta importância e aqui nós temos um grupo de deputados porque o que a gente pode até falar dos problemas do ministério e sobretudo da insensibilidade e muitas vezes da arrogância dos peritos realizamos aqui recentemente uma audiência chamada como humanizar a perícia não são todos mas um que faz já fica horrível então além desses problemas nós temos que resolver entre nós o problema é aqui nesta casa o problema é que aqui nós temos um conflito de classe permanente aqui nós temos deputados que votam contra os interesses dos trabalhadores queria saudar meus companheiros vocês são muito não consigo olhar não pensei direito mas vocês são muito importantes aqui entre nós a presença dos nossos irmãos trabalhadores aqui no congresso faz com que as pessoas saibam que tem gente olhando a postura dos deputados e por que que eu estou dizendo isto porque um dia desse projeto de minha autoria que dava direito a aposentadoria especial aos irmãos portadores de cana projeto este de uma categoria que o trabalhador é a pior condição de trabalho do Brasil ele não tem horário para entrar não tem horário para sair trabalha por produção a expectativa de vida desse ser humano é uma expectativa de vida de 47 anos não consegue se aposentar por idade nem por tempo de serviço fizemos o projeto tramitou transitou em várias comissões quando chegou na nossa que aconteceu os deputados comprometidos com empresários e ruralistas votaram e derrubaram o projeto nós temos um outro projeto que é o projeto que inclusive o querido companheiro aqui é o relator dele que é o projeto que proíbe o nosso irmão motorista de ser motorista e cobrador ao mesmo tempo que estão mandando embora os cobradores e obrigando o motorista a cobrar sem aumentar salário sem dar condição lembre-se que estamos em Rio de Janeiro recentemente nós estamos aqui nos articulando para encher essa casa de motorista e cobrador porque corremos o risco de perdermos esse projeto e eu queria fazer um pedido sobretudo e saúdo os meus companheiros dos postos de gasolina mas também queria chamar a atenção dos companheiros da Constituição Civil atenção pessoal eu sou autor do projeto de lei 6075 de 2005 é o projeto de lei que dá periculosidade aos trabalhadores da Constituição Civil esse projeto está tramitando e vai ser votado a semana que vem se não for amanhã talvez amanhã não tenha a comissão de trabalho não sei se vai ter não vai ter né então vai ser a semana que vem quem é o relator desse projeto Augusto Coutinho do DEM de Pernambuco e qual é a posição de Augusto Coutinho meu colega deputado ele é contra a periculosidade então vai encher a câmara nesse dia de deputados ligados aos empresários e vão derrubar o projeto que dá direito à aposentadoria aos irmãos que são a maior vítima de acidente do trabalho aos companheiros que caem com choque elétrico ganha pouco salário queda de andame o diabo a quatro desculpa a expressão pessoal porque eu estou indignado com esse tipo de coisa que acontece aqui então muitas vezes a gente reclama do governo é verdade também reclama de muitas coisas mas tem deputado que está aqui porque o povo elegeu e esses deputados na hora de votar na hora de pedir voto dizem que adoram os trabalhadores mas na hora de votar vota contra os interesses dos trabalhadores então por esse motivo eu queria pedir fazer um apelo a vocês já conto com o apoio do Daniel já vai estar presente com o nosso colega deputado mas se não for a presença dos companheiros da construção civil esse projeto corre o risco da gente perder aquele meu projeto que eu falei sobre aposentadoria eu também tenho um projeto aqui que é aposentadoria especial para aqueles irmãos nossos que andam correndo atrás de caminhão de lixo aqueles seres humanos ganhando pouco que ganha se contaminando com lixo hospitalar correndo atrás do caminhão literalmente correndo e um companheiro na obra não vai aguentar chegar a essa idade como falou o meu irmão imagina aquele ser humano correndo até 60 ou 70 anos de idade então nós estamos preocupados o que nós estamos fazendo é chamando a atenção do sindicato venham aqui para dentro fique de olho nos deputados porque na hora de votar tem que votar corretamente esse meu projeto que é um projeto que proíbe o motorista de cobrador nós já pedimos uma votação pedimos porque tem um deputado aqui chamado Chico da Princesa na comissão de transporte o Chico da Princesa do Paraná e até acharam que ele era acabado com a princesa mas que nada é uma empresa de ônibus chamada princesa foi o que ele fez foi o que ele fez ele votou contra o projeto e ele tinha sido eleito pelo voto dos motoristas de cobradores os sindicatos vieram aqui foram às suas bases disseram como se comportou o deputado e não sei porquê mas no ano seguinte ele não conseguiu mais ser eleito então pessoal vamos ficar atentos acompanhar a vida desse congresso porque aqui o conflito permanece pode ser que um projeto como esse tecnicamente seja discutível mas vamos sentar vamos debater vamos buscar o melhor caminho mas não ser contra porque diz que é custo é ruim para a classe patronal tem empresário aqui que é mais radical ao lado dos empresários do que o próprio empresariado tem deputado aqui se a gente não tomar cuidado nós vamos ter que fazer vaquinha para as empresas deles então pessoal eu queria chamar a atenção para isso Daniel que a gente fique atento que as centrais sindicais participem porque se a gente participar e cobrar a gente consegue muito mais do que apenas uma audiência como essa muito obrigado companheiro muito bem obrigado ao deputado Vicentinho como sempre nos ajuda a todos os trabalhadores a compreender e avançar na conquista de seus direitos e não é fácil é uma batalha sempre permanente do cotidiano e aqui nesta casa na maioria das vezes a gente acaba não tendo forças para ir adiante e a força reside exatamente na participação no acompanhamento na cobrança de cada segmento de cada setor de cada trabalhador consciente nesse nessa nessa na busca dos nossos interesses e juntar a construção civil e frentista não tem ninguém que não tenha contato com gente da construção civil todo mundo em algum momento está fazendo uma pequena reforma e precisa de alguém da construção civil são milhões eu não tenho o número exato mas seguramente uma das categorias mais numerosas mais de 4 milhões e 200 portanto está em todos os lugares pode encontrar gente em todos os lugares deputados e discutir esse tema e frentista do mesmo jeito onde não tem um posto de gasolina qualquer lugar que você chegue tem um posto de gasolina agora mais do que nunca porque todo brasileiro está podendo comprar um carro todo é exagero mas nunca se vendeu carro como está se vendendo agora e posto de gasolina se abre em tudo quanto é esquina e também pode ter contato com cada parlamentar tem um potencial de mobilização extraordinário para cobrar uma campanha organizada no país inteiro e quando essas campanhas são feitas e quando chega nessa casa não é fácil mas aqui se ouve o grito que vem lá de fora quando a gente enche esse plenário as galerias da câmara normalmente se ouve o grito que vem lá de fora eu me lembro Vicentinho Assis Melo que nós constitucionalizamos a categoria de agente comunitário de saúde colocou lá na constituição regulamentamos a profissão e fizemos lei para estamos caminhando ainda para definir esses problemas do piso isso tudo se deu por conta dessa presença permanente na casa e a capilaridade que esse setor tem em cada campo desse país em cada lugar tem um agente comunitário de saúde lidando com as pessoas e eles se mobilizaram foram movimentações aqui gloriosas e alcançou êxito aqui eu sei que é mais dura a batalha a batalha entre capital e trabalho historicamente no mundo e no Brasil encontrou fortes resistências mas a gente tem produzido avanço aliás a nossa constituição foi um momento assim de muita participação da sociedade civil dos trabalhadores dos sindicatos dos setores organizados da sociedade que interferiam para que ela tivesse o conteúdo que tem mas passados 25 anos da nossa constituição estamos nos aproximando disso em outubro ainda temos aí vários artigos da nossa constituição que não foram regulamentados especialmente aqueles que dizem respeito a garantias para os nossos trabalhadores eu vou passar para três intervenções do plenário não dá para ouvir a todos os sindicatos todos os companheiros para que possa também manifestar sua opinião e depois voltaremos aqui a mesa se alguém desejar fazer uma complementação ou alguma consideração final o nosso Marival está Marival está ali o Miraldo é Miraldo é da confederação né os trabalhadores secretário-geral o Miraldo com a palavra até três minutos Miraldo Boa tarde a todos obrigado deputado parabéns aí pela iniciativa queria reforçar alguns temas importantes que foram tratados pelos nossos companheiros tanto da construção quanto os companheiros de postos combustíveis como falou o deputado eu sou secretário-geral da confederação nacional dos trabalhadores na indústria da construção sou também diretor da federação dos trabalhadores na indústria da construção e da madeira do estado da Bahia o setor da construção além de ser um trabalho exaustivo penoso ele também trabalha ele lida também com produtos químicos diversos eu queria chamar atenção para a questão do amianto que é usado no setor da construção civil e a questão do cimento são dois questões dois produtos nocivos à saúde dos trabalhadores e que muitas vezes aliás na grande maioria das vezes ou no 100% das vezes que os trabalhadores procuram o INSS para tratar essa questão ele sempre tem a resposta de que são trabalhos toleráveis aos homens e por isso não se obtém o reconhecimento como um trabalho periculoso insalubre e é de certo e tal queria falar também do ruído prolongado que é o setor da construção nós trabalhamos sob fortes ruídos durante toda a nossa jornada de trabalho que está longe de ser oito horas diárias nós também deputado Vicente entramos na obra às sete horas da manhã e não sabemos a hora que vamos sair principalmente no período no momento onde estejam batendo laje onde estejam fazendo o trabalho de Itaipá para laje nós não sabemos a hora que vamos sair nós estamos expostos inclusive às questões climáticas seja ela sol seja ela chuva e à noite e à noite nós trabalhamos em condições degradantes de serviço por exemplo nas escavações de tubulões onde onde esse setor essa atividade da construção civil é que mais mata trabalhadores que é a questão de soterramento que é por soterramento e essa questão de tubulão nós trabalhamos em 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 longos em em longos períodos insalubres com dificuldade de respiração e a diferença então atendendo o apelo do deputado eu quero me ater a isso mas lógico se a gente tivesse tempo passaria aqui relatando outros outros fatos mas eu queria nesse encerrar parabenizando a iniciativa deputado Daniel você que é operário o texto conhecedor da nossa da nossa batalha da nossa luta e também o deputado Vicentinho e o deputado Assis que são metalúrgicos metalúrgicos também é operário como nós dizer deputado Vicentinho que o senhor falou aí do comprometimento da responsabilidade dos deputados com uma sessão importante que está acontecendo na casa mas a gente sabe que se tiver se tem interesse passa aqui como é o caso de vossa excelência e dos outros que passaram aqui portanto é a gente quer agradecer deputado Daniel pela iniciativa queria encerrar com a seguinte frase eu escrevi aqui fiquei pensando escrevi para não para não correr o risco de errar bom seria que tivesse um ambiente de trabalho estadio enquanto isso não for possível esta casa precisa e deve aprovar aposentadoria especial para os trabalhadores da construção civil dos postos de combustível muito obrigado obrigado Miraldo quem foi mais escreveu eu peço eu peço que use o microfone da bancada e ao usar o microfone aqui da bancada é a frente que a televisão aqui está sendo filmado gravado depois isso irá ao ar na programação normal da TV câmera e há também um acompanhamento era melhor sentar-se aqui na bancada companheira e está também transmitido pela internet inclusive se alguém do público que acompanha pela internet que tiver possibilidade ou que tiver interesse pode interagir aqui com a comissão através dos links da da Câmara dos Deputados passamos então para cadê ela se identifica e usa até 3 minutos fica à vontade boa tarde a todas e a todos aqui presentes primeiro eu gostaria de saudar a mesa em nome do companheiro do nosso deputado Daniel Meda e parabenizar por essa iniciativa que achamos de suma importância para essas duas classes trabalhadoras aqui representadas para complementar o que já foi dito eu gostaria também de trazer para todos os camaradas aqui presentes a reflexão também em relação a outras questões que envolvem o risco o dano e a situação de insegurança que existe ainda de forma contundente na vida dos trabalhadores da construção civil que é a questão da saúde em relação à alimentação temos diversos fatores dentro dos canteiros de obra que tem levado os trabalhadores à previdência social que interferem de forma combativa na sua saúde e que quando esses documentos são de forma abusiva e entregam aos trabalhadores para que eles levem esses documentos ao INSS esses documentos não comprovam de fato outros riscos que existem aos trabalhadores e nós participamos de uma de uma audiência lá em Salvador no Ministério do Trabalho onde a presidência chamou todos os envolvidos atores os patrões da construção civil e os trabalhadores e a presidência social e foi identificado que existe muitos trabalhadores morrendo por questão da má qualidade e insegurança que existe quanto à saúde dos trabalhadores da construção civil então quando o deputado traz esse debate a gente precisa também fazer uma avaliação da questão da saúde porque além de todos esses anos tem a questão também da insegurança porque hoje os canteiros de obra não traz nenhuma segurança para os trabalhadores estamos lá na Bahia com muitos trabalhadores que perderam suas vidas temos lá um setor no Sintracom que é o Sindicato dos Trabalhadores da Constituição Civil que é um sindicato combativo e nós temos uma 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 advogada que está à disposição dos trabalhadores para estar trazendo esse debate junto à presidência porque todos os momentos que os trabalhadores vão buscar os seus direitos eles são negados pela presidência e aí parabenizar o deputado por essa iniciativa e quando se falar em periculosidade penosidade e insalubridade ver também a questão da qualidade na saúde dos trabalhadores principalmente a questão da alimentação ok obrigado a registrar a presença do Pascoal Carneiro que é dirigente nacional da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil companheiro tinha pedido se identifique aperta esse botão à frente meu nome é Geraldo Rantum eu sou presidente da Federação dos Trabalhadores da Construção e do Imobiliário Estado do Paraná e somos filiados da Confederação a Contricom Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria da Construção Imobiliário quero cumprimentar vossa excelência pela iniciativa cumprimentar o deputado Vicentinho dizer deputado que estamos acompanhando atentamente seu projeto da questão da teleclusividade federal trabalhador temoso na área da Construção Civil cumprimentar mesmo companheiro Mavinho e as demais autoridades eu trago aqui na verdade uma estatística dos trabalhadores que estão admitidos e demitidos no setor da Construção Civil para depois reforçar que é de suma importância essa discussão da aposentadoria especial para os nossos trabalhadores a categoria que nós representamos que é da Construção Imobiliário existe algumas categorias que os trabalhadores às vezes trabalham por 10, 15, 20 anos sai da empresa e deixa lá seu filho trabalhando no setor madeireiro ou outros setores na Construção Civil não o vínculo desse trabalhador com o empregador às vezes ele é muito momentâneo é por tempo determinado tem obras que ela começa e com 3 meses se você não for visitar é uma obra acabada eu vou citar aqui para vossa excelência as admissões na área da Construção Civil no Brasil de 2001 a 2012 portanto nos últimos 12 anos nos últimos 12 anos houve decontratações no Brasil na área da Construção Civil 20 milhões 71 mil e 379 trabalhadores 20 milhões e demitidos 18 milhões 700 mil e mais 157 trabalhadores portanto um salvo de 1 milhão 371 é para vossa excelência verificar que nos últimos 12 anos é muita admissão e muita admissão isso torna-se uma rotatividade imensa baseado nisso o trabalhador quando ele for se aposentar e se for para fazer a contagem na carteira profissional dele de tempo de serviço ele dificilmente terá condições de atingir aquilo que a legislação obriga sem contar o dito fator previdenciário que nós somos totalmente contra somando-se a isso é importante dizer neste momento e foi falado pelo companheiro Miraldo secretário-geral da Contecom no trabalho penoso mas é importante ser colocado a questão da própria saca de cimento e foi discutido também há muitos anos atrás um projeto do senador Crivella que reduziria de 50 quilos saco de cimento para 20 quilos e continua tramitando continua tramitando e parece que chegou a 25 quilos enquanto isso se nós abrimos a janela das nossas casas a gente vai conseguir verificar trabalhadores carregando saco de saco de 50 quilos é impossível um trabalhador ficar 35 anos na área da construção civil no trabalho penoso carregando saco de 50 quilos e nós acharmos que ele vai se aposentar ainda por tempo de contribuição ele poderá ser premiado por uma aposentadoria por invalidez e aí o setor econômico ainda reclama o jovem não quer vir trabalhar mais na construção civil não temos um monte de obra qualificada dessa forma não vai ter mesmo então estou trazendo esses dados a vossa excelência aos companheiros e companheiras presentes primeiro para dizer a importância desse debate e trazer que a demissão no Brasil dá a impressão que não é tão cara como se argumenta devido a quantidade aqui e a grande rotatividade que é na construção civil esses dados não é da Contricom esses dados não é da Federação dos Trabalhadores esses dados são oficiais são do governo tirado do Paulo do Cagete muito obrigado e parabéns vossa excelência obrigado a vossa senhoria que traz aqui uma reflexão bastante oportuna para esse debate o Zé Ribeiro tem pedido então vamos passar para o Zé Ribeiro o último aqui a fazer intervenção no plenário boa tarde companheiros e companheiras senhoras e senhores eu não ia nem falar mas a palavra do nosso companheiro João me fez com que eu me manifestasse me manifestasse também e parabenizar o deputado Daniel Almeida e um prazer imenso a reencontrar o deputado Vicentinho aqui a pouco instante eu vinha falando com os colegas aqui da batalha que nós tivemos aqui onde houve uma guerra praticamente aqui na frente desse congresso que eu tenho com o Magalhães presidente da república eu lembrando a pouco instante e indo com os colegas da inteligência que o companheiro usou que fez com que a polícia acessasse o ataque que estava sobre a gente mas não tenho tempo agora para contar essa tática do companheiro mas dizer aos companheiros e companheiras que eu acho que é um reconhecimento aos trabalhadores da construção esse ato hoje de Daniel que espero que seja sensibilizante aos demais deputados e senadores por que não da necessidade da aposentadoria por tempo especial para os trabalhadores da construção porque só quem conhece a penalidade que é os trabalhadores da construção pode defender esse projeto porque se você analisa o que é um carpinteiro que trabalha numa peralda um prédio o pedreiro e tantos outros companheiros ferreiros e tantos outros as condições deles quando chegam a uma idade de 60 anos então é preciso que a casa tenha esse conhecimento essa sensibilidade a esses trabalhadores que não é um favor é um reconhecimento até para quem construiu esse país esse mundo numa situação dessa com a idade dessa tenha a sua velhice reconhecida a sua fragilidade em termos fismo e até mesmo visual que possa ter isso reconhecido então me faltam as palavras nesse momento para agradecer a Daniel e a todos presentes aqui nesse momento e pode contar com os trabalhadores se for necessário a gente tomar aqui essa praça Vicentinho conforme nós fizemos naquele momento onde a gente enfrentamos aquela batalha para ter certeza que os trabalhadores estão presentes muito obrigado a todos Obrigado companheiro Sérgio Ribeiro o deputado Vicentinho pediu para fazer mais uma abordagem é que Daniel é apenas para um aviso e um pedido primeiro pessoal quero aqui reforçar o trabalho que o Daniel tem desenvolvido aqui na Câmara ele é estado muito sério muito comprometido que faz justa a sua história nós nos encontramos com o Daniel era presidente da CUT e o Daniel era presidente da CUT e da Bahia não é Daniel CUT metropolitana CUT metropolitana de Salvador região de Salvador a gente atua muito junto e portanto a gente tem essa grande parceria aqui o que é o aviso que eu queria pedir nós estamos aqui pessoal criando diante inclusive do que foi colocado aqui eu não ouvi os deputadores mas eu sei que falaram muito sobre esse trabalho segurança prevenção nós estamos criando uma frente uma frente parlamentar pela saúde e segurança no trabalho essa frente ela precisa ter mais de 200 assinaturas nós estamos buscando em cada em cada reunião em cada evento mas vocês que são de outros estados se puderem falar com os deputados com os quais vocês tem relação peçam para se dar porque essa frente pode criar aqui um sentimento muito bom no trabalho de prevenção porque na verdade a gente não quer periculosidade a gente não quer aposentadoria especial a gente quer que ninguém tenha periculosidade a gente não quer que ninguém sofra as péssimas condições o ideal seria isso né às vezes eu brigar muito na fábrica para dizer que bom que eu estou aqui eu vou ganhar uma insalubridade rapaz é melhor é acabar com a insalubridade você precisa viver bem né mas essa mania de qualquer maneira queria contar com o apoio de vocês pessoal será um grande momento queria convidar o Daniel para participar dessa coordenação Daniel para a gente desenvolver contar com o apoio do Ministério do Trabalho para este diálogo para o apoio que nós vamos precisar e a gente pode criar aqui um bom sentimento para a saúde e segurança no trabalho obrigado deputado Vicentinho pode contar seguramente estaremos sob sua liderança ajudando nessa frente parlamentar bem eu indago se alguém da mesa deseja fazer alguma consideração a respeito do debate bom então resta agradecer a todos que acompanharam aqui a nossa audiência pública muitos que vieram de longe especialmente aqueles que tem mais identidade por ser do meu estado da Bahia não é fácil sair da Bahia para chegar aqui muitos vieram acompanhar esta audiência agradecer aos deputados que participaram agradecer ao Celso Almeida ao Rogério Magamini ao Francisco Chagas Edson Cruz o Eusérdio Pinto o Antônio Manuel o João Barbosa e o Luiz Arraes que trouxeram aqui a sua opinião e a sua contribuição a esse debate e dizer que nós inclusive eu Vicentinho dialogamos muito nessa comissão e no plenário da casa sobre a possibilidade de marcarmos o mês de maio com a deliberação de um tema de maior relevância de maior impacto para a vida dos trabalhadores já há muito nós tentamos aqui votar o projeto que propõe a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução de salário já também há muito tempo falamos e tentamos avançar no fim do fator previdenciário são temas recorrentes no debate e na pauta desta casa e não tivemos êxito na votação de matérias com esta abrangência com este impacto penso que essa frente parlamentar que o Vicentinho está articulando é um marco nesse ano nós constituímos essa frente parlamentar para a defesa da saúde e da segurança não é possível mais em pleno século 21 com as tecnologias que estão disponíveis as pessoas estarem morrendo adoecendo na atividade laboral na sua atividade seja ela qual for e esse é o nosso desejo nós estamos com todas as condições para fazer um debate sobre o trabalho decente a OIT tem um conjunto de recomendações a esse respeito e nós avançamos muito pouco até para formalizar a instalação das comissões do trabalho decente é uma coisa muito difícil não tem tido repercussão impacto porque nós queremos trabalhar para ter dignidade saúde vida saudável fazer do trabalho um instrumento de realização e não um instrumento de risco às nossas vidas à nossa saúde então a frente seguramente vai fazer uma agenda não é Vicentinho que não só abordará os problemas não só abordará os projetos que estão sendo debatidos aqui mas principalmente ganhar sociedade ganhar mobilização na casa e fora da casa encher essa casa em torno de uma agenda que liga respeito à defesa da saúde da vida dos trabalhadores dos direitos dos trabalhadores infelizmente nós somos ainda poucos mesmo nessa comissão a chamada correlação de forças é muito desfavorável os patrões quando querem se mobilizar em torno de um projeto fazem aqui uma concentração e nós temos muita dificuldade de resistir é preciso portanto fazer isso na tomada de decisão política no período da eleição e na ocupação dos espaços dessa casa para que aqueles projetos que dizem respeito ao nosso interesse possa andar com a agilidade que é necessária eu não perco a esperança nunca não perco a esperança nunca não fico desanimado eu quero fazer uma conclamação a todos que vieram aqui os diversos sindicatos federação confederação a todos nós que façamos uma campanha nacional em cada lugar faz um material se a gente faz um material unificado e que coloque em cada lugar uma campanha em cada lugar enfim conversar com cada deputado em cada estado nós temos possibilidade de produzir avanço às vezes demora muita gente diz os vigilantes estão se movimentando se mobilizando nunca vão alcançar e foi difícil mas nós alcançamos as domésticas não isso uma coisa absurda o nosso país é assim cheio de contradições nós temos uma produção moderna nós fabricamos aviões da melhor qualidade para vender lá para fora e ainda temos situação análoga a situação de escravos trabalho escravo e a PEC com trabalho escravo tem dificuldade de andar nesta casa então nós somos assim cheio de contradição o trabalho doméstico é um desses e ainda fica se discutindo se não dá para regulamentar diminuindo os direitos do trabalhador como? é o mesmo argumento velho de alguns que usavam para não acabar com a escravidão não aí o escravo é necessário para manter a mão de obra tanto nós precisamos avançar e avançar muito mas eu tenho muita confiança e quero fazer essa conclamação sei que vocês terão capacidade de fazer isso juntos uma grande campanha em torno da deliberação dessa matéria bom feitos os agradecimentos eu queria encerrar a presente reunião antes convocando os senhores deputados membros dessa comissão para audiência pública sobre a política de concessão de áreas operacionais dos aeroportos e seu impacto sobre o serviço aéreo público a ser realizada em 4 de junho às 14h30 no plenário número 12 obrigado a todos está encerrada a audiência pública às 15h30